Oiê, aqui é a Bárbara do Corrida Perfeita. Tô passando pra te convidar a acompanhar a nossa mais nova série de podcast, Corrida 360, na qual a gente vai abordar temas como performance, saúde, nutrição, prevenção, recuperação e longevidade. Sempre ao lado de convidados especialistas em cada tema e do criador do método Corrida Perfeita, Andréa Aschkar. Ao todo serão seis episódios liberados sempre às quintas-feiras aqui no nosso canal. Então já aproveita e se inscreve e também ative as notificações pra não perder nenhum lançamento. A série Corrida Perfeita 360 é um oferecimento do Clube Corrida Perfeita e pra saber mais é só procurar por Corrida Perfeita na loja de aplicativos do seu celular e baixar gratuitamente. Bons treinos!